É duro, né? Saúl Gal, 12 meses já sou mula. Q, 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 G, 3, X, se falou X, mama geral do chat. X? Não, não, olha aí, cara, aí, a Let me tirou a atenção, cara. Bom, talvez muitos de vocês não sabem, mas você só pode colocar até mil itens no seu inventário. Vendo isso, a Valve decidiu vender um item na comunidade chamado unidade de armazenamento. Ele cabe até mais mil itens, então cada um que você comprar são mais mil itens que você pode ter no seu inventário. E hoje em dia ele também serve para pessoas que querem guardar os seus itens de coleção, não querem deixar eles expostos. Quer comprar ou vender as suas skins por um preço justo? Recomendo você entrar nos nossos grupos gratuitos do Telegram e do Facebook. Valeu, um abraço do Bruxo. O Brocador, né? Obrigado aí, ó, o Felipe, o Sérgio, o Lelê, o Iggy, todo mundo que fortaleceu. É Sub Hype Train. Mano, te amo, viu? Te amo, tanto que meu sonho é me tornar rico para te dar um jatinho branco todo dia. Aí é humilde. Não, que jatinho branco, cara? Tu tá banido, cara. Que jatinho branco todo dia, cara. Sai de brincadeira com a minha cara. Deixa eu pegar aqui para banir e tirar os galpões. Espera aí. Eu achei que era um clipe aí recreativo, cara. Olha, alô, 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 cyber polícia, cara. Boa tarde, Galgão. Boa tarde. Minha família é toda católica, mas comecei a sair como evangélica. Achei que seria meio estranho, mas está muito bom. Agora é todo dia no culto orando. Não, olha lá, 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 olha lá. Tá vendo? Eu vou entrar em greve, cara. Eu vou entrar em greve, cara. Olha. Ou frango à parmejana, não me importo. Ou bife à parmejana, porque aí, né? Eu não esperava nada menos de um gordo. É. Extremamente mentiroso. Ué. Sabe o que não é mentira? Que eu vou te pegar e bater um pênalti com a sua cabeça. Sim, eu mesmo. Caçador de gordo. Nossa, e você sabe quando é ele, né? Você sabe, ele fala de um jeito meio sombrio, velho, meio macabro. Você critica o bot quando coloca 0% de chance, mas o bot sempre acertou quando diz que o round acabou. Agora mesmo não podemos falar de você. No 5x1 do refresh você falou que acabou, tocou o hino, ou seja, 0% de chance de perder e você errou. G, 3, refutado. Aí você me pegou, né? Aí você me pegou, velho. Salve. Salve. Que dá pra confiar, né? Troféus do galão da massa igual a praia do Espírito Santo. Só tem mineiro. Olha, olha aí, olha aí. Gal, se a fazendinha fosse estádio de um time da Inglaterra, de segundo ou terceiro divisão. Mais duas balinhas. Gal, tô feliz que emagreceu. Tava tão gordo que a sua cabeça parecia pequena. Ah, velho, está banido, velho. Ah, piada é boa, mas está banido, velho. Se fosse pra ter horário certo, eu iria onde? Na missa. Então pega na linguiça. Ah. É inacreditável. Diz para o Eduardo que estou grávida dele. Ela está te assistindo neste momento. Eduardo. A sua megera está grávida. Parabéns. É o papai Eduardo. Um salve. Esse carro era o carro que acelera, mas eu coloquei, velho. Mano, pra essa coisa aqui. Paula está atrás da casa. Se ela entra na casa, você ganha um milhão de reais. Você prefere Paula adentro ou Paula atrás? Prefiro te banir. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde. Funcionária do Detran aqui. Não, vai começar. Não deu nada. Não deu nada. Não, não. Infelizmente, sua cabeça não coube na foto 3x4. Não, não, não. Mas pode usar a digital com um tablet. Olha, é brincadeira, cara. Galgal, sou professor de matemática e não estou conseguindo emprego. E para me sustentar, eu faço trabalhos ou provas para os alunos. Se alguém tiver precisando, pode me chamar na DM. Também faço trabalhos de faculdade. Beijos, Galgal. Alô, alô, MEC. Alô, MEC. Alô, alô aí. Porra, alô, ministro da justiça. Alô, secretário de educação aí, cara. Olha aí, cara. Olha. Alô, ONU. Alô, ONU. Que isso, cara. Assim, ó. A luz do céu, cara. A luz do céu. O cara aí na luz do céu aí, cara. É o cara. Salve, Gal. Salve. Perdi os pais muito novos e fui criado pela minha tia. Graças a você e as suas traumas. Hoje eu tenho forças para trabalhar com o que eu amo. Com fotografia. Tamo junto, viu? O Peter Parker. Porra, Peter Parker. Tamo junto, velho. Cara. É legal que vêsse essa mensagem porque eu tava assistindo a live do Liminha nesse dia, cara. E já que o Liminha não fez, porque ele é bem bonzinho, eu vou sentar o dedo no banho tu. Aí, depois de sentar o dedo no banho tu, eu vou tirar seus galpoints. Depois que eu tirar os seus galpoints, eu vou colocar um milhão de galpoints em você. E depois eu vou tirar dois milhões. Você vai ficar negativo. Dois milhões de galpoints, eu vou te desbani e bani de novo. Porque você tá de brincadeira. Então, você vai pagar por tudo. Eu queria que aparecesse uma mensagenzinha dessa aqui pra mim. Pra eu fazer o que o Liminha não teve coragem de fazer. Se tu tá f*** do cara. Bom dia, Gal. Tá bem? Bom dia, tô bem? Que bom. Tô bem? Por quê? Por quê? Torcedor do Galo aqui. Vocês já tirou o galão da Liberta. Agora tira o nome do Galo da Boca, pelo amor de Deus. É Galo Doido. Cara, tem que respeitar. É Galo Doido. Salve, Gal. Chat manda um salve pro Jamelão Melhor Clucketzeiro da Infotec.g.3.x. Quem mandou o salve mamou. Pogui. Com quem vai ganhar e quem vai perder. Você só quer ver outra coisa. Galo, você é um gênio. Obrigado. Certo. Hoje eu disse a ela, amor, preciso falar com você semana que vem e estou dando em cima da minha vizinha. Se der errado com a minha vizinha, eu levo um book de flor para a minha namorada e falo que a amo. Não, não é assim não, cara. Não é. Olha aí. Vocês, velho, vocês... Salve, Gal. Está quase nasceu. Acompanhando a... Que prova? É minha prova, hein, cara? No início era curioso. Tá. Inusitado. Inusitado. Ficou engraçado. Tá. Depois começou a ficar preocupante. Tá. Virou irritante. Tá. Agora está desesperador. Tá. Por favor. O brasileirinho implora. Para de zicar. Não, cara. Apenas pare. Tem criança de polo chorando. Não, cara. Apenas pare. No começo era curioso. Oh, cara. O curioso caso do Galgal Zicador, né? Oh. Achando que eu já cansei de rimar só sobre minhas queres, sabe?